Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e nesse vídeo nós vamos ver aí um manual completo de qualificação pela Liga Brasil Online, segunda etapa com carro multijogador, vamos ter uma chuva, chuva aí de fraca aqui durante a qualificação na Áustria e vamos ter uma corrida sem chuva, então eu tenho um setup para chuva aqui, mas vou escolher o setup para seco porque a corrida é em pista, é em pista seca, então vamos ter que valorizar o setup de pista seca, mas como se trata de chuva a gente vai precisar aumentar um pouquinho a altura do carro, essa é a primeira vez que eu vou fazer uma gameplay aqui gravando o áudio depois da corrida, então acompanhe porque vai ser muito instrutivo para você e depois no próximo vídeo vamos falar sobre a corrida, aumentei um pouquinho a altura do carro para poder não aquaplanar tanto, posso aqui diminuir a pressão dos pneus, mas vou deixar no mesmo padrão que eu deixaria para a corrida e depois eu vejo se vai haver necessidade de ajustar, não se esqueça de se inscrever, aí você que não é inscrito no canal, deixar um like no vídeo, você pode acompanhar guias de pilotagem aí também na playlist do canal sobre o GP da Áustria, setup de volta rápida, tanto no controle como corrida sem assistência nenhuma no volante. Bom, pneus intermediários, quali todo parece que em chuva, como estamos vendo agora aí, temos pilotos muito bons competitivos, o pessoal está no volante, eu estou no controle aqui usando o ABS linha, vamos sair com o carro da Procha aí, um carro customizado, nosso companheiro de equipe está fazendo aniversário lá em Rorima, o Elton Mick Vigarista, que ajuda a administrar lá a Drive Pro Series, a Liga Pro Series, e hoje ele se ausentou, então a gente vai ter que pensar em pontuar bem para ajudar o nosso time nesse campeonato curto de cinco etapas, entre amigos aí que já correm junto já há um tempo, já pelo menos uns quatro anos aqui no AVE e outros que ingressaram nessa temporada. Vamos sair aqui para a qualificação, pensando, economia de pneus, veja que eu coloquei um pouco mais de combustível, porque chuva você tem que ter constância, não adianta você querer fazer uma super volta com pouco combustível, com volta rápida no RS, ali com mix volta rápida e mistura rica o maxi na qualificação, porque você vai ter dificuldade de fazer as curvas. Lembrando que eu estou com 5 e 3 de asa, poderia usar mais na traseira para chuva, mas vou pensar na corrida, só aumentamos um pouquinho a altura do carro. Por que eu fiz isso? Para sentir o carro aqui, no controle mesmo você sente uma vibração quando você sai de curva, ou quando faz as curvas, ou até na reta você sente quando o carro está muito baixo, porque você está diminuindo a passagem de ar por baixo do carro, você está, aquela passagem de ar rápida por baixo do carro que ajuda a não dar um força em cima do carro, causa mais downforce, causa mais aderência, então você precisa diminuir a asa dianteira para passar mais ar do que só esse espaço estreito que você tem ali na soalha do carro, na parte de baixo do carro, entre água e asfalto. Então nesse caso você tem que diminuir um pouquinho a dianteira, sai um pouco de frente, roda menos na saída de curva. Já vamos preparar para abrir a volta, colocamos só mistura rica e vamos testando. Temos 15 minutos, 18 minutos, 15 minutos para dar algumas voltas e vamos trabalhar o carro para dar o máximo de volta possível, o desgaste de pneu no intermediário com a pista está molhada não é tão alto, a temperatura até fica baixa se você for muito lento. Vamos trabalhar aí para ver se a gente consegue melhorar essa volta e vale lembrar que esse qual é muito emocionante galera, muito emocionante porque vocês vão ver que ao tempo todo troca de posição, está todo mundo na pista. Ah pilotos errando, mas tem o pessoal que está brigando ali no pelotão da frente que não vacila. Lucas Benar acabou de fazer um 14.6 e isso vai ser um termômetro para a gente ir na pista, já vai analisando como que fica o comportamento da pista, se a pista vai secando, se esse trilho sai, fica só asfalto. Tinha um piloto ali do lado direito, preparando a frenagem aqui. Esse momento aqui eu vou ter que testar se vale a pena fazer em rica, se vale fazer em normal ou econômica. Vale muito você testar isso quando você está em pneus azuis, essa diferença vai fazer uma diferença muito grande para você a questão da mistura de combustível. Já que você não vai ter um botão rápido ali para ficar mexendo no RS, deixa o RS em volta rápida mesmo. É bom observar a temperatura do pneu porque senão estraga a sua volta, andar uma volta atrás da outra com o Max, com o Mix 4 e o RS no máximo faz o motor esquentar. Mas não vou dizer isso na chuva porque na chuva vocês podem ver aí que eu faço uma redução de baixa mais lenta, tento entrar na curva de uma forma menos agressiva e tento antecipar as marchas para não rodar. Abrimos aí a nossa primeira volta 1.14.059, somos agora ali o quarto colocado. Temos ali o piloto Hashi, que é um piloto muito rápido e o Sam Magno que usa, acho que assistente de freio baixo, mas é um piloto muito constante e anda com inteligência artificial 103. É sempre bom você conhecer os seus pilotos. Jeffrey que está atrás de mim ali, P5, anda no volante, trocou o 3.300 agora que estava com defeito, botou o G29. Ali o outro piloto está abrindo passagem para a gente, ainda somos o quarto colocado, melhoramos o primeiro setor, já baixamos o 3.10, isso é sinal que a pista está melhorando também. A gente está se acostumando com o carro, 4.5 numa chuva fraca dessa está bom, não precisa pôr 10.11 como você vê em tempos lá no TT, no F1 2019 ou até mesmo no 2020. É uma pista que a chuva você vai espalhar muito com o carro, tem que andar no trilho, fazer as curvas de forma suave e sair com mais liberdade, tentar sair com mais agressividade, mas subir na marcha para não distracionar. Claro, não é um ritmo de pole position, é um ritmo de constância, é um ritmo de corrida. Já estamos ali com três voltas de combustível, já demos uma volta, vamos para concluir mais umas, baixamos bastante nosso tempo, olha aí. Só estamos errando um pouquinho aí nesse final aqui de terceiro setor, com medo de rodar, de espalhar muito. Vamos baixar aí 3.10, vamos ver se a gente sobe posição, subimos para terceiro. Rachei é o primeiro com 1.13, 2, o pessoal já não está mais na casa de 1.14. Vamos ver se o pessoal vai baixando aí até chegar a 1.12. Esse vídeo é muito importante para você que está aí correndo em clima dinâmico, modo carreira e principalmente que está se preparando para online. Aliás, a corrida vai ser sensacional, vou mostrar para vocês, vou narrar essa corrida, eu participando ali no meu on-board pela primeira vez. Há canais que fazem isso no modo carreira e a gente vai fazer isso no online. Se você gostar, deixa o like e comenta aí. Fala alguma besteira, comenta aí que a gente corrige nos próprios comentários do vídeo também. Porque a gente vai fazendo aqui a gravação do áudio depois, mas ainda assim, espalhamos um pouquinho aqui, ainda assim há um pouquinho de tempero, de emoção e é bom para a gente ver a gente jogando. Às vezes mais vale você fazer uma corrida e assistir você jogando depois que você correu, do que fazer duas corridas seguidas, você não aprende muita coisa com isso. Você acaba cometendo às vezes os mesmos erros. Já estamos baixando mais o tempo ainda, melhorando cada volta parcial, aqui já balançamos um pouquinho, perdemos um pouco a traseira, é comum nessa curva de alta. Lembrando que a gente está com 5 de aerodinâmica, para a chuva às vezes é melhor, para aumentar a aderência, aumentar a traseira, mas vamos pensar na corrida, pista seca. E não pode baixar muito o carro também, por causa da chuva aqui no Qualy. Então sacrifiquei um pouquinho para a corrida, aumentando um pouquinho a altura do carro, tendo menos velocidade de reta, mas vamos pensar em economizar pneu também. Vamos pensar em ter uma boa volta no Qualy. Estamos na P5, piloto Marco Aurélio, que foi o último campeão, está ali já na P4. O Leo, que praticamente ali foi o vice-campeão do outro campeonato, já foi campeão várias vezes aqui na temporada, correndo com a gente. E estão já na minha frente aí, já teve um tempo batido ali, o Marco Aurélio já 12,8, agora 12,7 o Marco Aurélio. Estamos aí já sentindo mais o carro regular na pista, o tempo já não está melhorando tanto. Estou realmente sofrendo um pouquinho nas frenagens fortes, espalhei mais um pouquinho aí. Joguei econômica para ver se faz melhor a curva, mas também, às vezes, se jogar muito econômica, você vai perder velocidade. Giro do motor, desempenho do turbo, a energia extra do carro também não é bem trabalhada, e aí você acaba também perdendo tempo. Mas é melhor para você controlar o desgaste de pneu. Pelo menos estamos sempre fazendo o segundo setor melhor. O segundo setor que junta a questão de reta e curvas de alta. Então vale a pena a gente ver que a gente está muito bem no segundo setor. E vamos tentar melhorar isso aqui. Para a corrida, talvez, o meu terceiro setor fique melhor do que na chuva. Que é um clube que você faz com o pé embaixo. Um décimo mais baixo, não foi bom o tempo. Temos uma volta de combustível, talvez agora a gente já pode começar a pensar em recolher, ir para o pitch, nove minutos, para pegar mais de um instint e dar a volta. O legal da corrida no seco e quali na chuva é que o quali vira uma outra corrida. Você sua, você tenta trabalhar o máximo de tempo. Olha, eu já estou em oitavo. A galera está andando atrás, aí está todo mundo na pista. Teve ali metade do grid, como vocês podem ver no mapa, está no box, pensando em colocar o pneu. Coloca mais combustível e vai dando volta a volta. Vai ficando cada vez melhor, vai acostumando com a pista. Sem falar que a pista pode secar também. Está pingando, está chovendo. Deixamos ali. Você vê que na chuva, por conta de você distracionar mais, por conta de você trabalhar mais, frenagem no carro, você trabalha muito mais, exige muito mais no motor. Há uma economia de energia do Mguk, Mguh, ou seja, os componentes ali da unidade de potência e o RS gasta menos do que no seco. No seco você trabalha menos a recuperação do RS e na chuva muito mais. Então dá para você andar mais tempo com aquela Mimics de volta rápida ali. Você tem que tomar cuidado com a temperatura. Como a gente já estava com pouco combustível, vamos recolher. Gastamos apenas 9% de pneu intermediário. Pista molhada não gasta tanto. 9% gastamos do pneu. Então já sabemos que dá para fazer volta rápida, sair para o pit e fazer até o final. Estamos vendo aí o Ivi Perini, pole position 1, 12, 6. 1, 12, 6. Já tem o terceiro. É bom analisar o ritmo que os outros pilotos estão andando. Já teve gente que bateu ali. O Lucas Benar fez uma boa volta. Vai ser ruim para ele porque tem o resto do quali para frente. A galera vai fazer tempo. E vocês já vão observando aí que tem um tempero de quero mais nessa qualificação. A gente vai ter que sair, pensar em dar mais volta, correr até o final. Na Áustria a volta tem por volta de 1 minuto e 10, 1 minuto e 14, 1 minuto e 13. Então a gente sabe que dá para calcular em quantas voltas mais ou menos dá. 9 minutos a gente consegue dar pelo menos 7 voltas na pista. Ó, deixamos em 2, 3. Vamos tentar aumentar um pouco a dianteira aqui. 3, 5 igual a pista seca. Vamos pedir mais aderência na chuva. Isso aqui a gente pode mexer. Esses itens aqui a gente pode mexer mesmo com parque fechado. Parque fechado você não pode mexer no setup depois que você saiu para a pista no quali. Vai ser o setup que você vai usar para a corrida. Mas a asa dianteira você pode mexer na Fórmula 1. O regulamento permite por questão de segurança. E a aderência dos pneus também porque temperatura de pista pode mudar. Situação adversa. Então você não pode, às vezes em uma corrida onde você pode usar pressão mais alta. Aí de repente chega lá no outro dia, calor absurdo na pista. O pessoal com pressão do pneu alta vai explodir o pneu. Aí vai chegar a alta temperatura do pneu. Então isso na Fórmula 1 você pode mexer. E quem está com parque fechado aí no GP online ou no modo carreira pode mexer também. Saímos, colocamos combustível aí para 7 voltas mais ou menos. Que é o tempo de abrir, fechar a volta. 7 minutos para acabar a qualificação. Podemos fazer aí um mix baixo aqui nessa primeira volta. Não é nem questão de não gastar o RS. É para não distracionar tanto na curva e não gastar tanto pneu. Sempre faço tudo baixo. Quando está para abrir, volta. Aí a gente põe a mix no máximo para a temperatura do pneu subir. O combustível às vezes eu até subo. Não deixo só no econômico não. Porque senão o carro fica muito pesado. Também o motor não desenvolve tanta temperatura. E você também não esquenta tanto pneu. O Jeffery já fez a pole position. Já estamos em décimo primeiro. Olha que dureza está esse quali. Mas a gente vai ter que trabalhar aí para poder melhorar o tempo até o final do quali. Quem entrar no finalzinho pelo jeito, dali o crômetro zerado, vai ter vantagem para fazer a melhor volta. Vai ter melhor aderência na pista. O que parece, a impressão é que a pista está melhorando. A galera está baixando o tempo aí de 14 e foi para 1.13. A coleguinha deu espaço para a gente ali. Foi lá na brita, sujou o pneu. Foi até um gentleman ali. O Coringa ali já pegando o P13. É um piloto que já está muito próximo. Ele usa a tração média. Está próximo da gente. O Clas 100 já oscila mais. Mas está na minha cola também. Lembrando que o Léo é o cara que eu tenho que pensar em bater. Aí o Apex ali é o Skleber. Corre aí também acho que na liga Top Gear. E corre no Gran Turismo. Vamos abrir a volta aí. Max. Vamos ver como é que a gente se comporta agora com a chuva melhorando um pouquinho. A gente diminui um pouquinho a mistura agora na primeira curva. Vou deixar aqui no padrão para subir. Miramos na salsichinha ali mais ou menos. Subimos com mais cuidado. Estamos aí baixando o tempo. Está quase baixando o tempo. Está no mesmo tempo praticamente. Vamos baixar agora na frenagem. Estou atento às bandeiras amarelas. Bandeira verde. Alguém deve ter espalhado aqui no cotovelo. Aquele carro que está no mapinha ali da gente. Lá naquela reta ali perto do 2. Deve ter chegando para o lado do 2. Deve ter errado ali nessa curva. Aí se homogerou bandeira amarela. Deu passagem para a gente agora. Fomos bem na subida ali. Na retomada. Não sei se a pista está molhando mais. Mas como a gente na nossa melhor volta. A gente errou bastante. Espalhou bastante. Ali já acertamos a volta. Então a nossa volta não está tão constante ainda. Sentindo bastante desequilíbrio do carro. Lembrando que agora a gente aumentou um pouquinho a dianteira. Talvez se deixasse no 2. Aí o carro ficasse melhor. Então a gente está balançando mais o carro agora. O carro está um pouquinho mais instável. Mas deixar o carro estável às vezes deixa a gente também mais rápido. Só não errar tanto. Já estamos melhorando aí o terceiro setor. 4 décimos. Realmente a pista parece estar melhorando. Tem um carro à frente ali. Vamos ver se não vai atrapalhar a gente. Vamos ver se a gente sobe de posição aí com a melhor de 4 décimos. Não subimos bem muito. Então subimos não. Subimos para nono. 1 décimo ainda. Atrás. O pessoal está com o tempo muito próximo. 1 décimo atrás ali. Vamos ter que melhorar esse tempo ainda. Primeira curva estamos fazendo bem ali no ritmo legal. Quase constante. Vamos ver se a gente acerta esse hairpin. Agredimos um pouco mais. Vai balançar um pouquinho o carro. A gente perdendo a traseira ali. Acho que é o Bucky. Não sei se é o Bucky eu digo o Melo. Com o carro da equipe Piquet. Carro amarelo. Baixamos então um pouquinho ali. Pouca coisa. Vamos melhorar aqui. Vamos ver se a gente fez melhor que a última volta. Melhoramos aqui um pouquinho. Mas vai. Patinamos ali. Demorou um pouquinho o tempo. Vamos perder um pouquinho o tempo aí. Naquele trecho. Espalhamos aqui de novo. Vou ter que acertar. Agredir mais essa curva de alta. Para sair de frente e depois tentar pé embaixo. É muito difícil de fazer a sequência de alta. O meu segundo setor até foi melhor antes. Vamos ver agora com essa dinâmica um pouquinho mais alta. Se na dianteira. Se essa instabilidade pode melhorar a volta. Talvez deixasse em 2. 5 seria o melhor aí. Fazendo já uma autocrítica aí. Que eu estou sofrendo um pouquinho para baixar meu tempo agora com esse acerto. Temos 4 voltas de combustível. 3 minutos para acabar o coalho. Combustível vai dar para ir até o final fazendo volta. Estamos com o nono tempo ainda. Lembrando que se a pista seca. Ainda assim você tem que usar o intermediário. Se sai esse trilho da pista. Ainda precisa usar o intermediário. Tem gente que arrisca no finalzinho do coalho. Ali botar um macio. Sofre um pouquinho que demora para ele esquentar. Ou você distraciona demais e ele ferve. O intermediário ele serve para a pista que está secando também. Quando a pista está totalmente seca. Então já começa a sentir a diferença realmente. Porque o intermediário ele é um pneu muito macio. Ele é um pneu que quando a pista seca ele desgasta demais. Mas ele tem um bom desempenho. Já o pneu de chuva ele esfola mesmo. Uma constância aí de volta. Vamos ver se a gente melhora esse último setor agora aqui. Fizemos um pouquinho melhor ali a primeira curva de alta. A segunda curva de alta também. Tentamos ser lento no começo para sair rápido e no final. Deu mais confiança. Um décimo. Zero ponto um. Chegou a melhorar. Agora vamos tentar agredir mais aqui. Não fomos tão agressivos. Fomos muito abertos ali. Preocupação de não pegar muito por dentro dessas curvas. Porque o carro balançar. Dois décimos baixados. A gente chegou a sétimo. Ó o Digo Melo lá do canal Digo Melo VT1 12 e 6. Não treinou muito para a corrida. Mas é um piloto que venceu a etapa anterior no GP de Monza. Fiquem ligados galera. Fiquem ligados que a gente vai fazer também a gameplay da corrida. Corrida de tirar o fôlego. E essa qualificação vai ser muito interessante para você acompanhar uma qualificação na íntegra. Como é na chuva. Brigando volta a volta. É emocionante. Para quem faz transmissão. O quali na chuva é emocionante. A gente viu como foi o quali na Turquia. O Lance Stroll vencendo no finalzinho. O Max ficou frustrado. O Max Verstappen. Estamos espalhando bastante aqui ainda. Isso muito por conta da saída de dianteira. E medo de sair de traseira quando agredir a curva. Mas estão baixando o tempo. Isso quer dizer que a pista está melhorando. Prepare a sua pipoca. No próximo vídeo você vai ver a corrida também. Continuamos fazendo o melhor segundo setor da corrida. Vamos para concluir a volta. Vamos tentar virar aí na casa de 1.12 baixo. Não conseguimos melhorar aqui o mergulho. Abaixar pouca coisa. Vamos ver se a gente sobe em alguma posição. Subimos para quinto. Olha só. Melhoramos 0.050. E subimos já duas posições. Você vê como é que está muito disputada essa qualificação. O pessoal está muito próximo mesmo. E agora nós vamos para a nossa última volta. Não vai dar tempo de ter outra. Acho que não vai dar combustível para a última volta. Poderia até economizar um pouquinho para abrir a última. Mas acho que a condição está boa. Olha como já está saindo o trilho da pista. O trilho já diminuiu bastante. Não está tão escuro o emborrachamento. O F1 você não escorrega onde há emborrachamento na pista. É muito comum nos jogos de corrida simuladores. Ou no real você sofrer bastante com deslizamento e emborrachamento. Os pilotos até procuram a água quando a pista está secando. Procuram a água fora do trilho. Melhoramos o primeiro setor. Vamos baixar a volta e vamos brigar ali na frente. Isso é bom para a gente tentar fazer a pole. Meio segundo. Olha como secou a pista aí. Mesmo com o termo de ar o carro está andando bem. Melhor segundo setor. Agora a gente pode fazer a pole aí. Meio segundo. Vamos ver se a gente acerta esse último setor agora. Que não tem sido bom para a gente durante toda a quali. Espalhamos demais. Perdemos um pouco de tempo aí. Agora espalhamos muito também. Dois décimos. Olha como perdemos. Três, quatro décimos no final. Dava para fazer a pole, hein? Pegamos ali a P3. E para a gente já é fim de quali. Agora vamos acompanhar os pilotos que estão em volta rápida ainda. Vamos acompanhar os pilotos que estão em volta rápida. A marca Aurélia é o pole position. Tem aí como um dos pilotos que podem ser favoritos a pole. Jeffer. Digo Melo. Alex Navarro fez uma voltaça. Alex Navarro ainda está em evolução aqui na VEI. Mas é um piloto muito rápido em voltas distintas. Ele ainda precisa melhorar a estratégia de corrida. Rachi. Esses sete ali estão brigando bonito. Estou estranhando o Léo que não está muito bem. Subiu o Léo. Terceiro. Ganhou a posição. Olha a diferença, galera. Um segundo de diferença até o décimo segundo colocado. E as voltas rolando. Para mim foi ruim porque eu não peguei ainda ali no finalzinho do cronômetro. Pista secando. Torcer para não perder mais posição. Já somos quinto colocado. Mas volta acertando aí. Vamos deixar na telemetria dos pilotos. Anulou. Volta aqui. O Marco Aurélio já era. Não dá mais. Alex Navarro. Vamos ver aqui. Já desacelerou. Já também não abre e volta. Então parece que vamos ficar nisso, hein? Temos aqui, ó. E o Sam. Vamos acompanhando o Sam. Está para concluir. Volta, mas está valento. O Bucky fora da pista. Corujito espalhou. Então acabou. Ninguém mais faz tempo. Ó, atrapalhou um pouquinho o Udi Barbosa aí. Mas o Udi Barbosa ainda não estava em volta, né? Já concluiu a linha de chegada depois do cronômetro. Não pode abrir e volta. Então acabou, galera. Está aí a qualificação. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem atentos. Fiquem atentos aí. Ative o sininho. Ative o sininho porque vai sair o próximo vídeo da corrida. Uma corrida emocionante. Você viu aí a qualificação. Diferença de segundos ali até o décimo segundo. Todo mundo mesmo segundo. Um grande abraço a todos. Deixe o like no vídeo que ajude a compartilhar para quem quer treinar aí na qualificação na chuva. E até a próxima, galera. Com uma corrida de tirar o fôlego aqui no GP da Áustria para a Liga Brasil Online.